Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente vai fazer um unboxing misterioso aqui no canal. Eu ganhei a caixa da Funkubo esse mês e eu vou fazer aqui um unboxing pra vocês. A Funkubo é uma mystery box que traz um Funko pra gente e junto com esses Funkos vem itens relacionados ao tema. Vai estar aqui embaixo no box de descrição o site da Funkubo pra vocês irem lá no sitezinho deles e verem como é que é o trabalho deles, como é que são as caixas e tudo mais. Então não deixa de conferir. Essa é a sexta caixa deles e o tema é token. Geralmente vem o Funko, alguns itens e uma camisa, mas como esse mês é o especial de inverno, vai vir um moletom, que eu não sei do que que é. E eu estou muito ansioso porque eu não sei o que esperar. Então vamos fazer logo esse unboxing. Ai gente, tô nervoso porque eu não sei o que é. Vamos abrir. Ai como é bom abrir de jeito adicional. Abrei. Já vi o Funko, tem que ler. Está a caixa aqui atrás. Antes de abrir a caixa, abre a internet e coloque o navegador link. Não quero. Vou pegar o primeiro item que vem aqui. Eu não tô acre-de-fucking-tando. Um casaco do Smog. Claim your home. Claim your home. Ai é muito lindo. Ai é muito lindo. O que mais? Vem outra coisa aqui dentro. Uma luminária do Gandalf. Ai, calma. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Mas é. Um Nazgul. Ah, ele não tem rosto. Entre os detalhes dele. Ah, ele mexe a cabeça. Com a espadinha. Ai que lindo. Tá focando meninas. E veio também nessa caixa. Uma biografia do Tolkien. De capa dura. Que é muito linda. Eu amo essa biografia. Que eu li na MLI 2017. Já comprou do mês que vem. Gente, eu estou impressionado. Porque vieram coisas muito lindas aqui. Essa luminária. Mas é aquela cena do Senhor dos Anéis. Quando eles chegam lá em Moria. Não sei, mas acho que é Moria mesmo. Gente, vai ficar muito lindo. Altas fotinhas. Com a minha luminária nova. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa caixa surpresa. Também foi muito surpresa para mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês já assinou essa caixa. Se vocês já compraram a edição antiga dessa caixa. Se vocês gostaram do que veio. Compartilha com os seus amigos. Para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Porque todo mês a gente tem um unboxing diferente. E é isso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.